Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Olha essa pacoteira aqui, 6.6 libras, entrou pelo Rio de Janeiro e foi tributado ou não Maromba? Não sei, se liga aí no vídeo para ver a resposta. Uma caixa aqui meu brother Maromba, da loja do site Samedei Suplementes. Samedei Suplementes, e já sabe né Maromba, quer desconto na Samedei Suplementes? Utilize o código Maromba. Porra o cara ficou até feliz né, caralho Adalto, essa pacoteira gigantesca aí não foi tributada? Então, já está o papel aqui, quem é safo já viu né, aqui o papelzinho da tributação. Entrou uma comenda pesada, uma caixa grande, tem dois potes grandes aqui, grandes médios né, dois potes médios, você vai dar uma olhada depois. Custou lá, no total, em dólares, esse pedido, 103 dólares, 103 dólares. Como eu já havia dito anteriormente, foi tributado em cima de 30 dólares. O valor, a nota aqui na encomenda grande, no pacote pesado, fica no local diferente da encomenda leve que vem por Curitiba. Na encomenda leve por Curitiba, vem no próprio adesivo aqui na caixa o valor da encomenda, o valor declarado. Nessa caixa grande, já é um procedimento diferente. A declaração deve ser feita dessa forma, entendeu? Vai ser feita num papel um pouco mais extenso, com várias informações. E aí, ela vem anexada, fixada aqui dentro. Só que a Receita Federal, ela nem abre esse pacotinho, ela nem vê o valor real que foi declarado, o valor da declaração da encomenda. E já taca lá, 30 dólares. A Receita Federal já faz uma estimativa, por conta e risco dela, ela fala, ah, eu acho que custou 30 dólares e tributo em cima de 30 dólares, né? Então, a encomenda foi tributada em cima de 30 dólares, 30 dólares, o que deu lá no final um valor total de 75 reais, incluindo a taxa dos Correios. Incluindo a taxa dos Correios. E o tempo? Essa encomenda aqui, ela demorou 30 dias para chegar, 32 dias para chegar. Faz um tempo que ela chegou, eu já estava encostada ali, eu que demorei para gravar o vídeo, mas está aí. Vídeozinho bacana, a encomenda para a caixa é grande, olha só, minha mão é grande, se liga no tamanho da minha mão aqui, né? Deu aqui um palmo e três dedos, um palmo e três dedos de caixa fininha, mas não é tão fininha, não é tão largo, mas é fininha. Vamos abrir aqui então o pacote. Cadê? Aqui, achei. Esse negocinho do iHerb, cara, um brinde mais bacana. Esse brinde, o outro brinde foi também legal, uma fita métrica, né? Para medir aqui os 32, 32, né? 32, 30, 30 centímetros de braço aqui, né? E mentira, cara, é 38, tá? O atual aqui é 38, estamos lutando aí para chegar e manter nos 40, né? Vamos aí, abrir a caixetinha, caixetinha. Ó, vamos gravar um Snap aqui então, né? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular, cara? Não, eu queria gravar um Snap agora. Ó, segue lá no Snap então, importa a maromba, tudo junto. Vou gravar um Snap, vou gravar um unboxing gravando o Snap aqui. Vamos ver o que rola. Aí, pessoal do Snap, dá um alô aí, pessoal gravando um vídeo aqui, unboxing dessa encomenda, abrindo a caixa agora. Bora, então abre a pacoteira aí, vamos ver o que tem aqui dentro, ó. Ó, vamos ver, vamos ver. Já vi um brinde logo de cara, um brindezinho. Snap feito, né? Vamos continuar com o unboxing aqui. Recebi já um samplezinho da Animal Way, tá? Já vi aqui a camiseta também, camiseta idêntica, essa que eu estou usando. O Xtend, saldosíssimo Xtend, BCA Xtend. E aqui um Carbo Plus da Universal. E mais nada dentro da caixa. Qual que era a minha intenção? Eu queria pedir só o Xtend. Só que como eu vi que muitas encomendas pelo Rio de Janeiro não estavam sendo tributadas, eu peguei lá esse Carbo Plus de 1kg, 2.2 libras, pra fazer peso e obrigar, fazer com que a encomenda entrasse pelo Rio de Janeiro. Ela entrou pelo Rio de Janeiro, foi tributada em cima de 30 dólares, blá blá blá, etc e tals. E o valor final dessa encomenda aqui saiu lá por uma faixa de 400, 430 reais, dependendo do dólar ali. Eu peguei o dólar bom, peguei o dólar bacana ali, 3,60 e alguma coisa. E ficou ali por mais ou menos isso aí, uns 420, 430. Considerando o IOF, imposto de importação, tudo, preço final. E essa camiseta bacaninha aqui. Como eu tenho duas, né, cara? Que tal sortear uma dessas daqui pra vocês? O que vocês acham? Se vocês querem de sorteio isso aqui de sorteio, eu só vou sortear só a camiseta. Se quiserem essa camiseta de sorteio, eu faço sorteio. Se tiver mais de 20 comentários aí pedindo o sorteio dessa camiseta, eu vou fazer o sorteio dela no Instagram. Se não tiver, eu vou dar de presente aí para o meu personal trainer, Rafa Gol. Ele vai torcer para vocês no comentário, né? Porque eu acho que ele vai gostar dessa camiseta. Essa camiseta é maneiraça, principalmente atrás aqui, ó. Douradinho, gold standard, pie e tal. Então, cara, esse BCAA. Eu preciso fazer um vídeo exclusivamente falando desse BCAA. Esse BCAA aqui, cara, eu estou tomando ele desde 2015, diariamente. Excelente, cara. Então, você não precisa colocar uma dose inteira. Põe uma meia dose dele. Uma dose inteira dele são... Ou melhor, o pote inteiro tem 90 doses. Se você põe uma meia dose, entendeu? Por que pôr meia dose? Porque eu já tomo outros tipos de BCAA. BCAA isolado. Já tem o próprio BCAA da proteína pós-treino. Já tem um pouco de BCAA também no pré-treino. Entendeu? Então, eu mando meia dose só para tomar durante o treino. Cara, e a sensação... A sensação, o efeito é imediato. Entendeu? O efeito de recuperação. Você faz uma série fodida, destrói o músculo. Então, vai tomando ali devagarzinho durante o treino. Leva na shakeira, entendeu? Para não ficar indo no bebedor tomando água toda hora também. Eu ponho gelo. Cara, o treino fica bom. O treino fica bom. Eu já me acostumei a isso. Isso é ruim também. A gente não pode se acostumar com a suplementação, com a dieta e com o treino. A gente tem sempre que mudar. Mas nesse caso, o Xtend, quando eu paro de tomar, eu sinto falta. Mesmo caso do pré-treino. Então, é um produto excelente. Eu recomendo demais esse produto aqui, Xtend. E uma coisa bacana é que eu comecei a tomar esse produto aqui por conta do Paulo Muzzi. Eu vi esse produto aqui na bag do Paulo Muzzi. Ele não fala do produto. Ele não falou do produto. Mas ele comentou num snap dele que ele tomava um BCA. Não disse qual. Mas aí, em outro snap, estava lá o potezinho de Xtend na bag dele que ele levava para o treino. Aí eu falei, pô, se o Paulo Muzzi toma é porque o treino é bom. Comecei a tomar. Gostei, não me arrependi e tomo direto. Então, recomendo esse produto aqui. Já esse Carbo Plus aqui, para mim, cara, é a melhor opção de carboidrato que tem. Tem esse produto aqui também, ó. Carbo, que eu vi da Almax, Carbion. Só que é muito caro. Custa 30 dólares, 2 libras desse produto aqui, entendeu? Esse Carbo aqui, o custo-benefício dele é excelente. É muito mais barato que o Axi Maze. Mais barato até que a Malto aqui no Brasil, pô, custa 8 dólares, 1 quilo. É, 8 dólares, 1 quilo. É, dependendo aí, né? A Malto, realmente, é mais caro que a Malto, mais caro que a Malto. Só que é universal. Ah, é universal, é importado. Ah, porra, Adalto, vai se fuder. Toma a Malto lá logo e acabou. Realmente, é verdade, é verdade, é verdade. Quem quer um Carbo importado, esse aqui é bacana, né? Bacana. Quem não? A Carbo realmente não precisa ser tão bem elaborado assim, não. Eu acho. Então, esse aqui é bacana. Como eu falei também, não pedi nem por necessidade. Eu pedi pra fazer peso na encomenda pra entrar pelo Rio de Janeiro. Então, tá aí. Então, maromba, tá aí. Mais um unboxing feito. Aproveitando aqui o gancho. Eu fiz, eu acabei de fazer o unboxing dessa encomenda aqui, né? Essa encomenda aqui entrou, essa outra aqui, né? Dá uma olhada no unboxing aí e veja os demais detalhes sobre esse pedido. É um unboxing aí próximo desse. É o anterior, é o depois. Anterior, posterior, né? É, mais ou menos isso. Então, tá aí. Unboxing feito. Se você quer ganhar essa camiseta de brinde, quer que eu faça um sorteio dessa camiseta, comente aí. Como eu disse, tiver bastante comentário pedindo um sorteio, eu vou fazer um sorteio no Instagram. Aproveite e olhe lá no Instagram, veja se está rolando algum sorteio atualmente. Pode ser que esteja vendo esse vídeo aí já em 2035. E eu vou continuar em 2035 importando suplemento, fazendo um vídeo sobre importação, né? E talvez esteja outro, com certeza vai ter outro produto, outro sorteio rolando no Instagram. Quer saber como ganhar uma grana, né? Com a importação do suplemento? Fazer um extra no fim do mês com a importação do suplemento? Crie sua conta de afiliado ali que eu dou dicas para você ganhar dinheiro e explorar economicamente a importação do suplemento. Basta você criar a sua conta de afiliado e você receberá os vídeos exclusivos para os afiliados. Beleza, Maromba? Tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.